I just wanna be close to your body, close to your body, close to your body, oh I just wanna be close to your body E aí gente, tranquilo? Seguinte, hoje estamos aqui com mais um vídeo de UNO no Minecraft Então, se vocês gostam de UNO aqui no canal, não esquece de deixar o seu like, se inscreve, ativa o sininho que isso é muito importante E aqui na descrição tem o meu Instagram, vai lá e segue, estamos com a China, 6 mil seguidores Então, vai lá e segue o Joe Jones, tá bom? Gente, é o seguinte, hoje eu estou com meus amigos de Naruto, né, que estamos com roupa personalizada de Naruto, né Zayde, Gabriel e Noa, oi rapaziada, tudo bom com vocês? Oi, tudo bom querido Joe Jones Tudo bom, vocês estão preparados a levar um couro pro Joe Jones? Um couro daqueles gigantescos? Ganhar, aham Ganhar, tá muito preparado Ah, meu querido, eu vou ganhar de vocês, vocês não tão ligados que é o Prozira do UNO no Minecraft Então gente Se eu tenho UNO na vida real? Eu acho que eu não tenho UNO na vida real Eu tinha UNO na vida real Então você não pode falar que é muito bom Eu sou bom, porque eu já joguei muito UNO, então eu posso falar que eu sou bom, então você não pode dizer nada Eu sou bom, porque eu já perdi todas as vezes que eu aprendi a ser bom Então eu quero saber, eu vou colocar a textura aqui, gente E a gente vai entrar na próxima, na primeira partida, na verdade E aí, quando já estiver tudo pronto Vocês vão ver em 3, 2, 1 Opa, textura colocada daquele jeito Olha, não tinha uma menina aqui, não Agora tem uma menina É o namorado do Zayde Tá gente, vamos deixar de enrolação, porque hoje eu quero fazer meus amigos passarem raiva Tudo bom com vocês, meus queridos? Só as cartas sendo embaralhadas ali Zayde, vai ser o álbum seu, é, Noah? Ué, era pra ser, mas... Quem começa, quem começa? Eu acho Eu sou o Noah, o brabo É o Noah Vai, o brabo Seis Rapaz, eu sou muito amigo do Gabriel e tal, então, Gabriel, meu querido, Tom Tom Foi Ali é seis, viu, o... Não consegue, né, Zayde? Não consegue Ah, mas era mais quatro que eu tô atacando, mas não foi Que coisa tem? Primeira rodada não vai, eu dou as quatro Ah, é verdade Ele bloqueou Vermelho Ah, e você vai bloquear? Aham, e você vai pular ali Ai, Noah, mano Desculpa, véi Mas eu vou jogar Bate Que bateu, menina? Nem começou a dar os pre... Olha, Gabriel É porque no jogo Eu irei jogar pra você Nossa, Gabriel Vai deixar Agora é minha vez Sou muito lindo e maravilhoso Aqui com o verde Tomem um verde na cara No Gabriel, pra te ajudar aí, ó Toma, Zadim Toma Misericórdia, Gabriel Misericórdia, Gabriel Misericórdia, Gabriel Meu querido É, eu... Pegou 12 cartas Burro pra bexiga, véi Burro pra bexiga Então, Nenor 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 Cássio, teu Coringa Você tá ligado, né? Não tem? Eu tenho mais? Ainda bem que eu não me perguntei Já acaba aí, né? Já acaba aí Eu vou reverter esse jogo Vou reverter esse jogo Eita Vai lá, Gabriel Ah, eu posso jogar, Zayden? Posso jogar, Zayden? Pode Ah, tá Ah, Gabriel tá bravo Gabriel tá bravo Vamos lá jogar também, não Não quero comigo Eu jogo também Ô, Nenor Ô, Gabriel Eu não fiz nada pra você, mano Beleza Eu botei pra você Obrigado, Nenor Obrigado Ele é meu amigo Ah, quer dizer que o Nenor É seu amigo, então É, ele me ajudou Tá bom Agora Vai, Johnny Eu? Nossa, Nenor Aposeado, eu acho que não deu muito bom pra mim, não É você agora Ele tá de uno Que filho da mãe Aí, joga mais dois vezes, Zayden Aí, ué É quem? É tu mesmo Joga mais dois vezes Faz esse, joga mais dois Valeu, Johnny, não tem Droga Jace, tá bem? Droga, Nenor Filho da mãe Não era eu Não, você pulou Era eu Mas a rodada girou hoje É você agora, menino Ah, é eu agora? Não foi Cucu Trouxe Agora sou eu Olha o Zayden lá, Nua Você tá focando em mim Mas você não tá vendo o Zayden Eu sou da pai, ninguém Eu sou da pai Eita Quem é? Vai, Nua Não vai jogar Johnny Eu pulei Agora o Johnny joga Filho da mãe É, ué É Não adiantou nada, Zayden Não adiantou nada Vai, o Zayden O louco, Gabriel Tá ficando bravo Tá ficando bravo, Galo Tá bravo, hein, Galo Ih, você tem quase que eu Que maravilha Vai Vai, vai, Zayden Vai, Zayden Joga Acho que eu vou ver Yellow Ah, Zayden é Caraca, ele é flash Pra falar mais fácil Eu falei Carta de mano Ô, louco, Zayden Vai deixar Pelo menos eu não tô com 30 mil cards Nossa, Gabriel Não adiantou nada Esse cara tá brigando, gente Ele falou Eu era o próprio player Esse cara tá brigando Pega a foca Vai, Zayden Vai, Zayden Vai logo É Não tem vermelho, não, gente Irmã, que você colocou vermelho Então, peste Urro É lerdo, é lerdo Olha, de novo Esse inferno Desse vermelho Que ódio Que ódio Ó, não Cabe também No Vai, não Pode jogar, vai Boa Não, não Obrigado, não Bem feito Não, não Bem feito Vai, Gabriel Que maldade No coração Eu só tô quieto Eu só tô quieto É, porque você tem aquelas duas cartas ali Que carta é aquela ali, hein, Noah? É você, Johnny Vai, Zayden Mas eu não tenho amarelo, Johnny Sei lá Eu vou saber Vai, Noah Bati Bati Mentira Mentiroso Mentiroso Que susto Depois de mim, quem é? Vai, Gabriel Vai, Zayden Ah, de novo amarelo Ah, de novo amarelo Qual que é o problema que você joga? Ah, não, verde Show Vai, Noah Ah, não, verde Ganhei Ah, não Muito bom, muito bom Muito obrigado a todos Os que acreditaram nos Shawn O Hudson É um ótimo jogador Muito bom Muito bom Vamos pra mais Vamos pra mais O que eu tô gastando To gastando do fogo do parquinho Vamos lá Zayden versus Gabriel Ah Ai, tem que tampar Não, não, não pra mim não, não. Gente. Já tomou, né? Só tem. Voltou pra você, né? Dez cartas. Ai, que maldade no coração. Ai, gente, que pena, ninguém liga. Nossa. Olha, Gabriel, eu comprei dez, você comprou doze, meu querido. Nossa, o Gabriel tá venenoso. Ah, mano, beleza. É assim, então. Não é assim, então. Eu não tenho nada a ver com essa de você me bloquear. Beleza. Beleza. Ficou no bravo. Ficou no bravo. Ficou no bravo? É, tá, tá. Ninguém liga. Nossa, Johnny. Ah, é? Falta o jogo, Zadim, falta o jogo. Tô aqui especial pra ele. Vai ser o teu cartão, vai voltar? É ruim. Esperem que consiga a carta. Vai, menino, cave logo. Ai, que pena, né? Ele não tinha carta, Noah. Você também não. Tenho sim, joguei agora. Não sei se você é cego, Gabriel, mas eu acabei de jogar carta, tá bom. Ah, não, mano. Tem carta em cima ainda. Vai, Zadim. É eu de novo? É. Vai, Noah. Misericórdia, Noah, tá com duas cartas. Vai, Noah. Vai, Noah. Vai, Noah. Vai, Noah. Vai, Noah. Vai, Noah. Cabe aí. Vai, Noah. Cabe aí. Isso, bonito. Cabe. E dá o skip agora. Isso. Muito bom. Vai pro azul. Azul. Boa, Zadim. Cabe, Noah. Cabe. Isso. Cabe mais. Muito bom. Vai, Gabriel. Tô só juntando. Cavou também, Gabriel? Não, não. Play. Ô, Johnny. Ô, Johnny. Faz o day. Faz o day. Nossa. Você quer, pô? Vai deixar o Johnny ganhar? Vai, não. Relaxa. Vai, Gabriel. Não vai ganhar, não. Ele vai comprar. Não vai ganhar. Tenho certeza. Cava também. Que tamanho. Preferir o momento. Que beleza. Que beleza. Muito obrigado, Gabriel. Isso vai me ajudar muito na minha vitória aqui pra ganhar de vocês trouxas. Vai. Prefiro cavado que joguei, perder essas cartas aqui Vai Zadei Opa Zadei Opa Zadei Vai Zadei Zadei Zadei, é que a carta tem que descer A de cima tem que descer Tá, por enquanto eu não vou jogar Artman agora não Não, eu não vi que ele tinha uma carta Por que eu não coloquei ele pra cavar E eu não vi que ele tinha uma carta Toma né Zadei Perdeu Nossa Zadei Você vê né, ela tá tendo a treta interna aqui entre nossos jogadores Nossos competidores aqui no momento Já toma né Eu olhei pra casa não, ele pulou Já toma né Ai Noah, fala o que você quer O louco Noah Que bondade no coração Vai Zadei, vai Zadei Eu confio na sua capacidade de motor e remota de ganhar esse jogo Vai, vai Relaxa O pai tá online O pai aqui é eu Isso Gabriel, cave mais derrotado Vai Não, não, eu jogo ali Vai Noah Vai Zadei Bexiga do céu Bexiga do céu Isso Johnny, compra Vai, vai Eu prefiro comprar do que ficar perdendo toda hora Meu querido Ninguém me Ninguém pergunta Cala a boca Ninguém te chama da conversa Vai, vai Vá, se for a nova Bexiga do céu Ele clicando Não pode jogar Vai Zadei Nossa Noah Tranquilo, relaxa Isso Gabriel, cave derrotado Eu tô só esperando a minha carta vir Eu não peguei uma mais quatro até agora Ele ganhou Bota azul, 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 azul Eu não te fiz nada Eu não te fiz nada Vai Zadei Pulei o Noah Nossa Noah Reversa esse jogo Reversa o jogo Mas eu não fiz nada Eu não sei Eu só pulei Eu tenho uma carta Nossa Noah Eixi Só tem uma carta Zadei, gente Ai, ai Não, não vai ficar muito Coloca amarelo Amarelo Noah Não, não Que maravilha Eu tenho verde Tem verde mesmo Zadei Mas cava dois aí Ai, relaxa Não tem como fazer nada Vou ter como comprar mesmo Você não vai ganhar Vai Noah Vai Noah Bota com uma carta Não Não, Zadei Você não olhou o jogo direito Ah, mano Não é possível Você, deixa ele vencer Então tá um a um Zadei foi o único Que não ganhou nada ainda Misericocô Que derrotem Claro, é porque Os piores Sempre ficam no final Nossa Nossa Gabriel, pra cá Tu tá feliz de você mesmo? É Tem um rank As pessoas estão embaixo Igual a você Gabriel, você tá sendo desumilde Com o nosso querido Amarelo Zadei Você tá sendo muito desumilde Então agora Nossa Cala a carta Vai galera Eu jogo ou fico pra mim Ah, você que sabe Não Não, eu vou praticar Meu amigo Noah Nossa Noah Tá de amizade agora? Tá de amizade agora? Eu tenho que reverter o jogo Pô Zadei Você quebra aí A coluna do Gio Jones Eu não sei o que eu posso fazer 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 Nossa Noah Foi pelo bom Foi uma boa coisa Fica tranquilo Não, o Gio Ah não, o Gio Eita Johnny Você não mostrou Bom dia pra mim não, né Você não mostrou Bom dia pra mim não Isso é falta de respeito Entendeu Eu não ligo Vou guardar isso aqui Zadei não vou usar contra você Agora nesse momento Obrigado Vamos finir Não agora Mas em breve Ah não agora Mas depois Ah, ele crieguei todas Que foi, foi Que inferno É eu agora? Nossa Vai outra vez Eles teram o jogo de novo Ah, eu tinha Eu preciso do cu de cu Eu não sei Porque essa cu Era a melhor que tinha Né, meu querido Ah Vai nozinho Pô no ar Vai Aí rapaziada Consegui ser preocupado Gabriel, Johnny Por favor, Johnny Não, Johnny For, Johnny Johnny Não vou pegar esse B.O.Z Não vou pegar esse B.O.Z Johnny Eu posso inverter pra você No capô, Gabriel Não posso pegar esse B.O.Z Desculpa Agora ela vai com 40 cartas Pra mim de novo Olha É só oito Zadei Zadei Qual a palavra? A vingança do que é plena Mata alma e venena Exatamente, Gabriel Olha só a vingança E olha o que você tá fazendo Não, Zadei É pra mim, Zadei Você não entendeu Mas ele que manipula Ele reverteu você, menino Ah, eu agora que jogo Ah, tá Tô delerdo, gente Pelo amor de Deus Eu só percebi agora, gente Misericórdia Como é que eu vou ganhar Esse jogo aqui, gente? Não, espalha a cor Vou botar azul aí Amarelo Se quiser Nossa Olha, olha, olha Nossa Vai deixar Vai, Zadei É tu, homem Ah, foi Nossa, Zadei Vai, Johnny Manda pro Gabriel Manda pro Gabriel Vamos esperar Tá prosperando agora Nossa, Zadei Adorei Olha, sou da paz Ah, isso Obrigado É o que, Zadei? Noa, pete Ah, Noa, que susto, menino Vencei que ele ia colocar mais cartas E ia falar Misericórdia Eu não tenho mais Imagina, é você? É, eu já Nossa, Zadei Tiumento Que xiga do céu, gente Ferrou, Gabriel Vai ganhar agora Não vai Cava, 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 cava Era o DRK do que vem? E aí, tem, tem Doido Que xiga do céu Ele vai ganhar, não podemos deixar essa coisa Vai, Zadei Vai, Zadei Reverte o jogo Reverte o jogo Ah, ele botou verde Isso, foi, foi, foi Deu certo Continue no verde Continue no verde Continue no verde O que eu faço? Compra Nossa, você é burro pra caramba Enfim Poxa, eu quero acabar Vai lá, ficou verde Ficou verde Olha aí Ai, Zane Esse é muito burro, velho Pô, Zane Dei muito ledo Vai, Zadei Logo Ah, mano Olha isso, mano Vai, Gabriel Ele só tem uma Ele não tem vermelho Não tem vermelho Nem vermelho, nem verde Continua vermelho Continua vermelho Vai, Ló Continua vermelho Zadei No vermelho Pelo amor de Cristo Então, Ló Comprar cartas Não Porque o Gabriel vai vencer, não Aí, Gabriel Vai, Ló É você, Minitro Vai Vai, Joey Vai Vai, Gabriel Ele não tem Ele não tem Ele não tem Tem Amarelo ele tem, rapaziada Toma cuidado com o amarelo Agora, outra cor Troca, troca Coloca vermelho Isso, Ló Isso Vai, Zadei Vou comprar carta Vou só comprar Pra não gastar nada O que que é que vai? Coitinho vermelho Errou Coitinho vermelho Não, vermelho ele não tem Vermelho ele não tem Só coloca a carta certa ali O número Vai, Ló Vai, Zadei Vai, Zadei Tá, eu ocupo de novo O Gabriel não vence Eu perco, mas o Gabriel não vence Cara, é tão ruim Que tem que jogar três Não, não, chora Chora Tá chorando? Tá chorando, Gabriel? Você tá chorando por acaso? Tira desse azul Tira desse azul Pelo amor de Deus Johnny Vai, vai Pode ir pra gente de cá Vai, vai, vai Eu não consigo usar carta Por quê? Dá play Não tá rindo Tão direito de usar Eu não sei, entendeu Direito You can't play this card Não vai Então, pega a carta Dá esse daqui Da equipe, da equipe Da equipe Que tristeza Vai pro vermelho de novo Você não ganha Noa não, noa não Eu consigo? Não, vai Vai, Zadei Vocês tão falando Noa tá com uma carta Tá só Vou usar vocês É verdade Tô não, rapaziada Eu não tenho essa cor Relaxa Gabriel ganhou Não tem Não tem Não tem verde De verdade Gabriel, ele tem uma cor só Gabriel, joga certo Não tem também Bexiga do céu Misericórdia Vai, Gabriel Gabriel ganhou Não, não Não Tem duas Como que ele ganhou com duas Misericórdia Vai, Noa É tipo aquele Aquele Uno De Vida Real Joga duas Ascas, Uno Bate É boa Eu usei ideia Se pudesse Ah tá Achei Que era eu Da equipe Da equipe Pega essa carta Ai, que droga Da equipe também Da equipe também Pensa Olha o Johnny Olha o Johnny Vamos ferrar o Johnny Agora, que é isso, Adem Não Ele pulou eu Ele pulou eu Mas eu não tenho como fazer nada Dá play, dá play Ele ganhou Não ganhou Eu tenho amarelo Não, não tem Bota vermelho Bota vermelho Bota vermelho Bota vermelho Bota vermelho Jadê, não bota vermelho Jadê, não bota vermelho Ah, mas eu não tenho como fazer nada mesmo Jadê, não bota vermelho Ganhei Vai, Jadê Vai, Jadê Tira desse amarelo Tira desse amarelo Ah, não tem como Não funciona mais quatro Como é que não tá funcionando mais quatro Não sei Ele fala direito Vai, Dobran Você acha que eu sou tão boa assim? Ele vai ganhar Ah, eu peguei Era pra jogar E aí, rapaziada? Você não tem, você não tem Você tá blefando Você tá blefando Sabia Tava blefando Vamos ver, então Tô em esperança Vamos ver, então Não, Jadê Você voltou pra ele Se ele tivesse a carta Ele ia ganhar Calma, vamos ver se vai funcionar agora Ah, não é o que joga não? Ah, não é Trouxa Mais alinhada Agora A carta tem que tá aí embaixo, Jadê Você não entendeu ainda Como é que vai ficar embaixo? Jadê Aperta logo no botão, vai Demora Ele só compra Não é que você não Ah, eu tenho mais dois aqui Jadê É recorde? É recorde? É recorde? É recorde? Ô, Noé Repete o que você falou? É recorde? Olha aqui Eu não sei se é recorde Mas ninguém perguntou nada Nossa! Já tomou duas aí, né? Vai, Gabriel Ah, beleza Vai que dá Pulado com sucesso Caraca, foi um combo, né, mano? Vai, Gabriel Nossa Obrigado É que tu pode conseguir Ô, Gabriel, galera Tá com duas Tá com duas Gente, não bota Bota vermelho Bota vermelho Bota vermelho Bota azul, bota azul, Gabriel Azul Isso Não, não, não Vermelho Não Não tenho essa cor Coloca azul, rapaziada Ah, não Não Vocês, não Ah, não Eu quero essa Não, eu quero saber O Gabriel ganhou hoje Nesse mundo aqui, mano Não, eu quero ser mais seu amigo, Gabriel Nem eu, nem usei meu nome Você está sozinho agora Nesse momento, tá bom? Não Adeus Adeus Então, gente É o seguinte Esse vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês gostaram Se gostou Não se esquece de deixar seu like Se inscreve Deixa o sininho Que você é muito potente E aí Esse vídeo vai ficar por aqui Um beijão, um abraço E um falôzão Tá bom? Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON